Fala galera do canal Navegar é Preciso, beleza? Eu sou o Paulo Jorge, quem tá filmando aí na câmera é o Capitãozinho, né? Viemos aqui pra mais um vídeo, mais um novo vídeo. Queria pedir aos amigos aí, quem não tá inscrito no canal, ajudar o canal a continuar crescendo, se inscrever, como o Capitãozinho sempre lembra, né filho? É. Deixar o joinha, deixar o like, compartilhar. Se inscrever no canal, compartilhar com seus amigos. Seus amigos. Se seus amigos gostarem da Náutica. É isso aí, né Zinho? Então pessoal, hoje pra um vídeo rapidinho, teve um amigo que fez uma pergunta, né? Eu achei até, pô, bastante interessante. Também procurei um pouco de informação, mas na Náutica é curioso, né? Tem algumas coisas que é difícil da gente achar. Então vou levar essa dúvida do amigo e compartilhar aqui com vocês. Se vocês souberem de alguma coisa legal, pô, escreve nos comentários, interage, ajuda a gente. A dúvida do amigo era o seguinte, por que a maioria dos motores de popa, o braço do manche, vem do lado esquerdo? Sendo que a maioria das pessoas são destras, né? E não canhotas. Bom, pelo que eu entendi, eu dei uma pesquisada aí também na minha ignorância, né galera? Não sou dono do mundo, não sou o senhor do saber. A gente tá aqui pra compartilhar um, ajudar o outro e aprender com os outros. Bom, na minha ignorância é o seguinte, eu acredito que os fabricantes, montadores, infelizmente eles priorizam quem usa, né? Quem é destro, eu também sou destro, tá? Esse estilo de pilotagem por quê? Quem é destro, ao pilotar no manche, você tá com a tua mão esquerda no acelerador. Automaticamente a tua mão direita, tá filmandozinho, pai? Automaticamente a sua mão direita, que é aquela que você mais usa pra tudo, vai estar livre. Ó, pegou uma corda, passa um colete pra alguém, vai encostar, fica em pé, vai se mexer. Ou seja, na minha ignorância, é justamente pra você deixar a mão que você mais usa livre. Agora, veja o contrário. Se o braço fosse no lado direito, e eu sou destro, ia ser muito esquisito, galera. Ia ser o seguinte, ó. Aqui eu acelerando, né? E essa minha mão que eu uso menos, livre. Então eu, na minha ignorância, eu prefiro que seja assim. Sou destro, mas o braço do comando, no lado esquerdo, minha mão destra, minha mão direita tá livre. Pra galera que é conhoto, ou pra galera que tem alguma necessidade especial, diferenciada, que precisa que o braço seja do outro lado, eu acho que as fabricantes podiam dar a opção, né? De você escolher o braço nesse lado, ou o braço no outro. Mas, infelizmente, até o momento eu ainda não vi, não. Motor de 15, 8, 25, 30, 40, 50. Com essa opção de você escolher o lado do comando. Vi de regra vem nesse padrão, do lado esquerdo. Mas, repito, né? Pra quem é destro como eu, fica show de bola. Não incomoda. O chato é pra quem precisa. Mas é isso aí, galera. Um vídeo rápido pra vocês aí. Uma situação curiosa. Quem souber de mais detalhes, escreve aí, gente. Escreve aí, interage com a gente. E um valeu, abraço, até a próxima. Valeu!